Olá pessoal, conheço David Moreno mais um mês, hoje no último ano, muito não importa aquele certificado digital que não tinha solicitado, quando não clica na edição, não é empacando, não coloca nos níveis e nos password, não clica na entrar, logo que não clica na entrar, é também logo para o ambiente de repositório, ok, que é o primeiro ambiente de faturação eletrônica, então, hoje no último ano, não importa o certificado, se não importa o certificado, se não tinha falado no vídeo anterior, nunca consegue emitir aquele 8DFE, DFE é o documento fiscal eletrônico, é aquele documento que é fatura, fatura recibo, nota de crédito, nota de débito, nota de lançamento, assim por diante, então, se nunca faz aquele parte lá, nunca consegue emitir faturação eletrônica, ou seja, não tem que me importar faturação eletrônica, primeiramente, antes de, no começo, ter emitido que se fatura, ok, a hora que eu entro no ambiente de repositório, que não está ali, nota de clica no repositório, nota de clica na homologação, homologação e ambiente onde que não estava, se não aparece em cima, certificado digital, ainda sei que ele criou cruzinha vermelho, se dizer aqui na questão, não importa, não importa, não importa, não importa, nota de clica na certificado digital, não só ele, sim, que é parte certa abaixo ali, nota de clica naquela certa abaixo, nota de clica ali, e está falando, mas tem via SMS, SMS, por onde que tem via? Tem via aquele número de telefone que iniciaram na cadastro, nota de clica na enviar, logo que clica na enviar, nota de clica na enviar, nota de clica na enviar, nota de clica no código que recebe, então, também, dá um tempo aí, que é código que recebe para o telemóvel, que eles mandam agora, então, recebendo o nosso código na telemóvel, nós também colocamos, então, calma que é o nosso código que recebe na telemóvel, é, esse número que recebe na telemóvel, então, nós está clicando na validar, clicando na validar, está falando token, token é o que? é aquele código que recebe para o e-mail, então, não está bem na minha e-mail, não está aqui na e-mail, não está bem em cima, não está aqui em token, é em cima, eles mandam um token para o e-mail, estou aqui do pedido de certificado, então, copia aquele número de aquele token, cima, está ali em cima, então, começa a partir de pontos de exclamação, então, copia, não está bem na certificado digital, não está em token, então, coloca token, depois, está clicando na importar, clicando na importar, o sistema está recarregando, está falando, mas não está em certificado digital, já está disponível na plataforma, então, está clicando na fechar, se não repara, agora, está dando uma, no dia, não está preparado para não me emitir agora que as DFE, ok? sem clique no início, que é logo, é da facinha TN12, certificado digital, já está, lógico que é a emissão digital, agora, você fala, então, o que? Emite que é esse documento fiscal eletrônico, então, também vamos olhar, na próxima aula, mostro que eu tenho que emitir que os oito certificados digitales, fatura, fatura-recibo, talão de venda, recibo, nota de crédito e nota de débito, e os mantem no nosso canal, para não compartilhar conhecimento acerca de faturação eletrônica.